E aqui é o Rigardo com a última parte do Donkey Kong Country, aqui no Gangplank Galion. Isso mesmo, agora vamos invadir aqui o barquinho. Aqui, pega o Diddy. Oi, ele é o atasco bonito. E aqui, Capitão Karol. O nosso principal inimigo. Agora aqui, a gente vai tentar derrotá-lo, né? Pra reconquistar os bananas. Nesse início aqui, ele vai atirar a coroa. Aqui. Tirou a coroa, dá um tapa nele. E ele fica correndo adoidado. Fito louco. Claro. Não é demais. Você estava assim. Agora aqui, pula lá pro outro lado. Vai cair bolso de canhão. Não sei, ó. Ó. Bolso de canhão. Aqui é bom ficar aqui no canto, ó. Esperar a virna. Agora ele tirou a coroa. Corre. A gente tem que ser bem rápido ali, porque a coroa é tipo um boomerang. Se a gente demorar muito pra bater nele, ela vai voltar e vai... Vamos matar com esse cantinho. Espeito lá pra bateria. É ruim. Eu tô brincando aqui. Achando pra bateria. Sabe Dieta vocêakers da railivolsa é tipo um boomerang. Vai남 assim. Então, vou싶ar demais para bateria! É mentira! Não gosto deles, nem saber. Está certo. Finalmente acabando o Donkey Kong Country, depois de muito tempo e os créditos, com K, tá tudo com K né, e você pensa, mas foi tão rápido assim, acabou, the end, o final, uma pergunta retórica, é claro que não, acho que é uma palhaçada, ele voltou a vida, ele é imortal, ele é Highlander, agora ele fica pulando que nem o outro, fica pulando que nem o outro, aqui, tapa, quando ele começar a pular é importante ficar perto dele sempre, aqui, morreu, não dou, matei, yeah, hahaha, e como sempre diz, faz trabalho pesado, DK com a memória, mas enfim, completamos aqui Donkey Kong Country, com alegria, felicidade geral, e aí, o Crank dando satisfações com Donkey Kong, que beleza, olha aí o vovô cuidando do neto, que lindo, cena linda, maravilhosa, e o Diddy é o UFO ali no canto, mas enfim, isso não importa agora, aí vai dando bem engalado, pois, enfim, enfim, acabando aqui um detonar de Donkey Kong Country, eu, infelizmente, não consegui completar 100% do jogo, eu, infelizmente, não consegui completar 100% do jogo, ah, e Kong Banana Horde, esse aí é o Stock de Banana, que eu já havia mostrado lá no início, no gameplay, e aí os créditos, eu vou deixar rolando pra vocês, curtam, enfim, eu espero vocês, no próximo gameplay, até lá, eu pretendo concluir o Donkey Kong Country 2 Diddy Kong Quest, Maldito Arangotango, vai por diabo, enfim, ah, Diego Vareta, aí, no, meu próximo projeto será o Donkey Kong Country 2 Diddy Kong Quest, eu espero que todos tenham comigo até lá, um abraço, e falou! Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.